Eu gostaria de, nesse encerramento dessa série tão poderosa, Igreja Essencial, perguntar para mim e para você o que a gente vai fazer, e até propor algo. O que a gente vai fazer depois de ver tanta beleza na igreja? Depois de ver tanta riqueza que ela representa para nós? E aí, eu queria colocar para você aqui na forma de um acrônimo, para você nunca mais esquecer. Quando eu amo a igreja, quantos aqui amam a igreja? Quantos aqui são felizes por servir a Jesus aqui na comunidade da graça? Quantos aqui levantam bem alto a sua mão? Você é feliz por este lugar? Você quer aplaudir o Senhor por este lugar? Pode o Senhor, que cada aplauso seu seja obrigado, Jesus, por eu estar aqui neste lugar. E eu queria dar um acrônimo para você. Pode colocar, por favor, o primeiro slide. Igreja Essencial, temática aqui. Pode colocar a próxima, começar com o versículo. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. O que eu quero dizer com isso, antes de apresentar o acróstico, que você já está curioso, curiosa para saber. É que a igreja depende, ela vai ser vista, depende muito como os nossos olhos são. Eu com tantos anos de igreja, então agora em janeiro fiz 47 anos, 47 anos na igreja. Eu tenho uma foto no colo do pastor Carlos Alberto, sendo consagrado ao Senhor com dois meses de vida. Então eu já vi de tudo, eu já vi gente que participou da igreja, amou a igreja, até hoje ama a igreja. Eu vejo meus pais como são apaixonados pela igreja. Mas já vi também muita gente detestar a igreja. Eu fico pensando, todos nós teremos experiências com as pessoas na igreja. Afinal de contas que nós estamos nos relacionando com gente, como nós. Que acertam, que falham, sim ou não? Que acertam, que falham, muitas vezes você pode até se desapontar. O fato é que tudo vai depender do seu olhar, da maneira como você enxerga. E na verdade você enxerga o que você quer ver. Eu lembro que quando eu era adolescente, um carro do meu pai foi roubado. E eu lembro que era uma Paraty branca. E para nós, naquela época, eu lembro que aquilo seguindo ficou muito para nós, porque ela não tinha seguro e meu pai estava pagando. E ele falou assim, filho, esse carro vai ser encontrado. Eu lembro que a partir de então, irmãos, eu nunca tinha visto tanta Paraty branca na rua. Aí eu olhava assim, mas eu não tinha reparado como será que começou a fabricar agora. E para resumir a história, três meses depois, o carro foi encontrado um pouco melhor do que quando foi levado, inclusive. Mas, na verdade, o que ficou claro para mim, por que eu comecei a reparar mais? Na verdade, não é que tinha mais Paraty branca, mas os meus olhos, eles começaram a enxergar. Eu priorizei. O meu cérebro, ele elencou como essencial, como importante ver Paratis brancas. Então, aquilo que eu escolhi como algo que eu queria ver, é exatamente o que eu comecei a encontrar. É interessante como nós, de fato, vamos ver o que a gente quer ver. Se você quiser ver virtude nesse lugar, você vai encontrar. Se você quiser ver defeito nesse lugar, você vai encontrar. Depende dos seus olhos. Você já encontrou pessoas que vê problema em tudo? Sabe por que ela vê problema? Porque é o que ela escolheu ver, conscientemente ou não, mas é o que ela escolheu ver. E quando eu percebo que Cristo deu a vida pela igreja, eu vejo que Ele deseja que nós façamos uma correção de rota e um ajuste nos nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Os olhos, a maneira como você enxerga aquilo que você quer encontrar aqui. Então, começa por aí. Hoje você pode estar sentado aqui neste culto, participando, você que está participando de forma online, você pode estar agradecido, mas você pode, daqui a alguns meses, ter, por algum motivo, a sua fé enfraquecida por alguma situação. Talvez você passou por uma situação dura, começou a passar por um processo de, um estresse, pós-trauma. E você começa a deixar que aquela, que aquela condição, que não é normal, direcione sua forma de enxergar as coisas. Você começa a ficar uma pessoa mais irritada. Começa uma pessoa mais crítica. Quando você deveria parar e falar assim, peraí, não é justo que eu enxergue assim. Eu não posso deixar a ira, controlar minhas atitudes e definir como eu vou viver. Eu não posso deixar que, que essa frustração, me faça enxergar todo mundo da mesma maneira. Como aquela pessoa que talvez me entristeceu. É esse nível de consciência que a gente tem que ter. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a minha oração é que, nesses próximos minutos, o Espírito Santo de Deus possa colocar colírio nos nossos olhos. Para que a gente veja, neste ano 2022, que riqueza é participar do corpo de Cristo. Como ela é essencial na nossa vida. Essencial é exatamente, não é uma opção bonita, legal que eu tenho. Ela é um estilo de vida. É um modo como Deus preparou para que vivéssemos. Avisa seu irmão que no final deste ano ele vai estar amando mais a igreja. Avisa ele. Fala, ó, em dezembro, você vai estar amando mais a igreja do que você amando. Pode avisar, pode falar. Você vai amar mais. Você vai ver, o Senhor vai colocar este amor. E aí sim, foi aqui que eu aprendi a admirar e respeitar líderes. Foi aqui que eu comecei até, nessa apresentação aqui, que fiquei surpreso aqui. Que bonito, que forma bonita que vocês criaram de apresentar, o pastor Ronaldo. Aliás, estava vendo um post seu aí, estava até falando para o Fabrício no carro. Falei assim, o Ronaldo, ele é um excelente locutor. Não sei se você o acompanha nas redes ali, mas a maneira como ele fala, assim, é gostoso de ouvir. Parabéns, cara. De verdade, assim, falei para o Fabrício no carro, meu filho. Então, esse é o desejo do meu coração. Foi aqui que eu aprendi a respeitar líderes. Foi aqui que eu comecei a aprender, ver como que as pessoas se comportam. Isso, aliás, até me despertou, por isso que eu gosto de estudar essa área da educação. Não, eu era um estudante de comércio exterior. Mudei toda a minha trajetória para estudar pessoas, comportamento, como as pessoas pensam. E eu atuo, ajudo, mentoreio pessoas. Porque a igreja foi quem me ajudou a enxergar as pessoas com amor. E que aquilo que é um problema para algumas, para mim é só compreender que aquela pessoa tem um estilo, um perfil, um temperamento diferente. Que ela vai ter um ponto forte, mas que ela também vai ter um ponto fraco. Que eu preciso entender, ser compreensível. E isso vai tornar a minha vida mais leve. Porque quando eu não enxergo essas coisas, tudo para mim é um problema. Foi a igreja. Então, eu sou muito agradecido ao Senhor pela igreja. E o acrônimo que eu falei para vocês no início está aqui. Pode colocar o próximo slide. Quando eu amo a igreja, eu tenho essas três atitudes. Que eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? Um, dois, três já? Vamos lá. Convidar, receber bem, integrar, integrar a todos. Aqui dá um acrônimo, né? CRI. Convidar com alegria, receber bem, integrar a todos. Vamos falar mais uma vez? Um, dois, três já? Convidar com alegria, receber bem, integrar a todos. Eu queria mesmo você com máscara, que você sentisse o que você está falando. Imagina, queria fazer um convite para você com muita alegria. Não vai convencer, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três já? Quero ver o entusiasmo dessa igreja linda aqui. Vamos lá. Um, dois, três já? Convidar com alegria, receber bem, integrar a todos. Deixa eu ver como é que estão as irmãs aqui, as mulheres. Um, dois, três já? Convidar com alegria, receber bem, integrar a todos. Parabéns, que mimo, né? Que bonito. Vamos lá, homens. Um, dois, três já? Convidar com alegria, receber bem, integrar a todos. Integrar a todos. Só quem ama Jesus. Vamos lá. Um, dois, três já? Convidar com alegria, receber bem, integrar a todos. Meus queridos, se todos nós, por amarmos a igreja, se os nossos olhos forem bons, e a gente colocar em prática tudo o que recebemos neste ano, nesta maneira, este lugar vai ficar pequeno. E eu vou dizer algo para você, é uma alegria muito grande você convidar alguém. É uma alegria muito grande você ver alguém abraçando a mensagem, tendo a sua vida transformada, quando você foi alguém que participou desse processo. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que amanhã você vai convidar pessoas e elas estarão aqui, elas vão dizer, uau, era isso que eu estava esperando. Não, muitas vão dizer que virão e não virão, outras não vão nem responder, mas alguém vai responder, porque minha avó respondeu. Graças a Deus, a Dona Zefinha não teve medo de convidar minha avó. Às vezes a gente tem medo de convidar e de receber o não, mas o não já é garantido. O não nós vamos receber. Eu fico pensando quantas pessoas hoje estão nesse domingo à noite, já para retomar sua vida amanhã, segunda-feira, talvez estão desesperadas, ansiosas, elas não precisavam de tantas coisas, a não ser a Palavra de Deus, para trazer consolo, força, ânimo, direção, paz. Talvez algumas delas estiveram perto da gente, talvez a gente tivesse convidado para dizer, olha, vamos dormir comigo? Quero te levar a um lugar especial, você vai ouvir algo que vai abençoar a sua vida. Pode ser que elas estivessem aqui. Existe um estudioso, Dave Earley, que ele diz que existe uma estatística de número de pessoas que você vai convidar, ele diz que se você convidar cerca de 30 pessoas, uma parte desse grupo, 25 pessoas, melhor dizendo, ele diz que uma parte desse grupo vai dizer que vai atender o convite, mas não vai. Outra não vai nem responder, e talvez lá umas sete, se você convidar 25, umas sete aceitarão, e dessas sete, talvez umas quatro irão só uma vez, mas você poderá ter duas ou três que permanecerão. Então o fato é que quando a gente não olha dessa forma, a gente fica pouco entusiasmado na hora de convidar. Porque a gente diz, eu acho difícil essa pessoa aí, ah, aquela lá então é muito complicada. Aquela nem vai. E a gente esquece que quem convence é o Espírito Santo. A gente tira das pessoas a chance de conhecer Jesus. Nós gostamos da igreja como ela é para nós, nós gostamos das mensagens, nós gostamos de tudo que acontece aqui. Gente, olha aqui que nós estamos participando, olha que mesa linda hoje aqui. Que música gostosa de ouvir louvando o Senhor, essa arte, esse ambiente confortável, palavras de vida, de comunhão, nós para Deus, Deus para nós, nós para nós. Olha que coisa cheia de vida. Quantas pessoas precisam disso? Mas se nós não convidarmos, se nós não fizermos isso um hábito, uma prática, essas pessoas talvez nunca terão a chance, porque talvez você seja a pessoa mais próxima dessa que está precisando ser transformada de forma urgente. Convidar com alegria, receber bem, integrar todos. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 18. Pode ir, próximo slide. Aliás, eu estou aqui com, eu estou pedindo para vocês fazerem, mas eu estou aqui, obrigado, que eu vou seguir aqui. Olha o que diz Mateus 4. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. É importante a gente abraçar essa característica do ministério de Jesus. Jesus era alguém que convidava. Às vezes a gente olha e fala, Jesus curava, Jesus fazia isso, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães e peixes, mas Jesus convidava. É uma característica que às vezes a gente esquece de olhar e falar, eu quero ser como Jesus. Eu também quero convidar as pessoas para serem transformadas. E foi assim que Jesus montou sua equipe principal, mas ele não foi convidativo apenas com eles. Jesus foi receptivo. Ele convidou aquela mulher a permanecer, a vir ali. Ele travou um diálogo com ela quando ela precisava ser curada do seu fluxo de sangue. Jesus era convidativo. Jesus era convidativo. Ele convida. Venham a mim vocês que estão cansados. Que estão sobrecarregados. Eu vou te aliviar. Eu estou batendo na porta. Se vocês me ouvirem e abrirem, eu vou entrar. Mas o convite é você. Eu convido você a abrir a porta. Não vou empurrar com o pé. Estou convidando você que está cansado, oprimido. Jesus tem um ministério convidativo. Vai lá, chama todos os que estão para participarem da mesa. Um monte de gente deu desculpa, então ele falou, sai. Ele conta essa parábola. Saia pelos valados. Chame todas as pessoas. O ministério de Jesus é convidativo. Eu gostaria de declarar e pensar isso a seu respeito. Que a partir de hoje, essa característica de Jesus fará parte da nossa vida. Você será uma pessoa convidativa. Você vai ser alguém que vai aproveitar as menores oportunidades para dar as melhores oportunidades para as pessoas. Você vai ser alguém que o seu olhar vai convidar as pessoas. O seu estilo de vida. Você vai começar a usar suas palavras. Você vai pedir para o Espírito Santo diminuir esse grau de timidez que você tem. Meu filho estava dizendo hoje para mim no carro. Ele falou assim, pai, é. Eu sei porque acho que todo mundo já foi, teve um grau de timidez que dificultou a sua vida. Quem aqui já foi ou é, sente que é uma pessoa tímida. Cadê? Eu sei nem porque eu estou pedindo para levantar a mão, porque o time não vai nem levantar a mão. Mas muitos levantaram e entendem o que eu estou falando. Mas, você já parou para pensar, porque eu era muito tímido em uma fase da minha vida, eu comecei a pensar, a timidez me rouba das pessoas. A timidez nunca honrou a Deus. A timidez não vai me conectar com ninguém. Pelo contrário, a timidez, ela vai roubar o que eu posso compartilhar e vai roubar também as oportunidades que eu posso ter. A timidez talvez seja um excesso de foco em mim mesmo. Eu estou tão preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim, que eu prefiro não me expor. quando a verdade, o convite que o Senhor faz para mim é que eu preciso me expor um pouco mais. E eu comecei a ficar livre daquilo. Então, talvez seja essa a área que o Senhor quer trabalhar. Você carrega uma mensagem tão linda, tão poderosa. Você é muito bem alimentado neste lugar. Mas, na hora de convidar, na hora de repartir, você deixa que a timidez te bloqueie. E não só o convite, não só a mensagem, mas tantas outras coisas se está permitindo. Que há timidez. Você chama assim, ah, que eu sou uma pessoa tímida, como se isso fosse algo de estimação. Mas, na verdade, isso pode estar sendo um grande roubador na sua vida. Assim como a falta de organização também é um roubador da nossa vida. Porque nós nos pegamos tentando organizar a nossa vida, que está tão bagunçada. Quando vai ver, já passou a segunda-feira. A gente está cansado, não deu tempo de pensar em ninguém, orar por ninguém, de convidar ninguém. Já passou a terça, quatro. Aí é mais uma semana, é mais um culto que nós vamos ouvir. Eu creio que o Espírito Santo vai virar essa chave na nossa vida. Eu fico pensando quantas pessoas nós vamos convidar. Não importa se muitas delas disserem não, mas coloque um alvo na sua vida. Você já não colocou alvo na sua vida presteando para conquistar isso, para quitar aquilo, para pagar isso, para ter essa área da sua vida profissional alcançada, um novo posto, uma nova posição. Então, coloque quantas pessoas eu quero convidar. Eu vou convidar duzentas pessoas. Tem problema se muitas disserem não, convidar. As pessoas não vão ficar iradas porque eu convidei. As pessoas não vão ficar iradas comigo porque eu fui gentil com elas. Mas dessas duzentas, trezentas que eu convidar, quem sabe eu posso chegar em dezembro e ter, que seja vinte, que seja quinze, que seja duas, que sejam duas pessoas. Que eu vou poder apresentar para o Senhor. Convidar com? Quanta gente está vendendo tanta coisa ruim e oferecendo com toda ousadia e a gente carregando uma mensagem que transforma. Muitas vezes só para nós. Igreja essencial não é só para quem é membro. Igreja essencial para quem precisa receber o convite. Tem um vizinho seu hoje que mora lá no seu condomínio. Tem uma família que mora no seu prédio. Está precisando de um convite. Gente, você é o missionário, a missionária, você é a expressão do amor de Deus que está mais perto dessa pessoa. Não tire dela essa oportunidade. Eu não quero colocar um peso nas suas costas. Eu não quero te dar uma agenda. Eu sei que você tem bastante coisa para fazer. Eu também tenho. Mas eu quero te dizer que muitas vezes o inimigo, ele trabalha nessas pequenas coisas. Tirando de nós esta prioridade. achando que alguém vai fazer isso no nosso lugar. Achando que isso não é tão importante. A gente passa um dia e nem convida ninguém. Então, considere isso. Coloque isso como pauta importante na sua vida. Convidar com alegria. Minha avó foi convidada. Quem aqui está servindo a Jesus porque recebeu um convite algum dia? Alguém te convidou. Tenha sido para cá. Tenha sido para outra igreja. Tenha sido para um evento. Tenha sido para qualquer coisa. Você não foi você sozinho. Eu vou para a igreja hoje. E você? Não. Foi alguém que conectou você. Que te apresentou alguém. Alguém foi um canal para que você estivesse sentado aqui hoje. ouvindo a palavra. Quantos passaram por esse processo? Quantos tiveram alguém na sua vida? Olha isso, gente. Se não fosse alguém, você não estaria aqui. Ah não, mas foi através da minha família que eu... Eu também. Eu vim para a igreja, mas alguém convidou a minha família. E outras pessoas foram me convidando a dar os próximos passos dentro da própria igreja. Eu até elenquei aqui quando eu estava conversando e pensando sobre isso. Eu pensei em algumas coisas que a gente pode dizer. Porque uma coisa é verdade também. Eu converso com muitas pessoas e eu percebo que algumas têm vontade de convidar, mas não sabem como. Não sabem o que dizer. Algumas frases que eu gostaria de sugerir para você. Porque eu entendo que pregação é ensino também. Nós não estamos aqui apenas para nos inspirar, mas nós estamos aqui para recebermos treinamento. Amém, amados? Às vezes a gente quer fazer, mas não sabe como. E uma das frases que eu gostaria de sugerir para você é essa. Diga quanto está sendo bom para você. Olha, eu estou participando ali na Comunidade da Graça, ali na Vila Carrão. Está sendo tão bom para mim. Dê o seu testemunho, pessoal. Que eu gostaria muito que você experimentasse isso também. Você pode dizer para a pessoa. Gostaria que você experimentasse o que eu estou sentindo. Essa é uma forma importante da gente convidar com alegria. Eu quero muito que você experimente o que eu estou vivendo. Olha que forma bonita de dizer. Escrever um cartão. Escrever algo, dizer isso para a pessoa. Eu queria tanto que você me desse a chance de sentir um pouquinho do que eu estou sentindo. Olha isso, gente. Se a gente tiver muita informação na nossa cabeça. Informações importantes. Mas a gente não convida outros. Se a gente não faz. A gente não tem uma ação prática. Hoje, eu entendo que a minha missão aqui. Não é aprofundar mais o tema. Que eu creio que as pessoas que passaram por este lugar. Algumas delas eu conheço. São pessoas inteligentíssimas. Com muita informação. Trouxeram toda a base teológica, espiritual. Tudo que a gente precisa para saber que a igreja é essencial. Mas agora é a hora da prática. Agora é o que nós vamos fazer com isso em fevereiro. E a primeira coisa é. Colocar na nossa agenda. O desafio de convidar as pessoas com alegria. Da gente começar a dizer para elas. É tão bom isso. Eu estou dizendo algo. E parece que eu estou te dando uma lição de casa para fazer. Olha, faça isso. Mas na verdade, eu quero que você experimente a alegria que é. Ver você e eu gerando pessoas para Deus. Isso é um processo lindo, maravilhoso. Uma mãe que tem um filho. Ela sabe o que é. Eu lembro da minha esposa. No último dia. Antes do Fabrício nascer. Já não tinha posição. Não tinha posição. Aquela barriga. Vira para lá. Fica sentado. Olha para lá. E vai para o hospital. Que trabalho que é. Mas a hora que nasce. Está aí. Um menino de quase 19 anos. Fabrício. Bernardo, 15. Manuela, 13. A alegria que um filho gera quando ele nasce. Nem se lembra da dor. Porque às vezes é um processo deste. Eu lembro em casa. Antes de nós morarmos em Guarulhos. Nós morávamos no Jardim Santa Maria. E aqui próximo do Shopping de Canduva. Avenida Itaquera. Quando a gente tinha um grupo familiar lá em casa. Nós saíamos para convidar. Eu lembro meu pai convidando os vizinhos. Chamando as pessoas. Com alegria. Naquela época. Não era como hoje. Não tinha tantos cristãos evangélicos. Mas. Nós éramos poucos. Mas a nossa casa passou a ser uma referência. As pessoas iam lá pedir oração. Algumas até foram de madrugada. Quando alguém estava passando por um problema. Era lá que eles iam buscar. Teve uma vez que um dono de bar. Chegou lá no dia do grupo familiar. Naquela época nós chamávamos de grupo familiar. Ele chegou lá e falou assim. Eu vim ver o que está acontecendo aqui. Eu tive que baixar a porta do meu bar. Porque meus clientes vieram todos para este lugar. Não tenho cliente lá. Eles estão todos aqui. Eu lembro a alegria que era receber pessoas na nossa casa. Um dia nós contamos. Nós tínhamos 120 pessoas dentro de casa. Era muita gente. Rua Eba no 140. Que maravilha queridos. Eu lembro do meu pai um dia com a palavra de Deus lá dentro. No grupo familiar. E segurando um rapaz bêbado. Com a mão ele segurando bêbado. E o rapaz. Ele falou assim. Ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. E o povo começa a respeitar. Com bêbado e tudo. Pessoas oprimidas. Libertas. Sendo libertas dentro de casa. Eu vi com os meus olhos. Pessoas sendo transformadas. Libertas dentro da minha casa. Terminava o grupo. Meus pais iam lá. Limpar a casa. Porque sempre tinha um quitutinho no final. E a criançada. Nunca via eles reclamando. Nunca. Nunca vi. Pelo contrário. Tinha um cômodo em casa. Que era o quarto meu e das minhas irmãs. Meu pai conversou conosco. E ele derrubou aquela divisória. Para ampliar. Porque o nosso grupo era na cozinha. Numa cozinha bem grande. Que ficava no quintal. Também o pessoal. Para que nós tivéssemos mais espaço para receber pessoas. E ele pegou o quarto dele. Da minha mãe ele dividiu no meio. Ficou um quarto apertadinho. E a gente foi morar. A gente foi dormir ali. Na divisória. Era um quarto pequenininho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nem eu. Nem minhas irmãs. Nem meu irmão. Ficamos loucos irmãos. Sabe o que nós ficamos? Apaixonados pela igreja. Nós amamos a igreja. Mas nós vimos o exemplo. Eles convidavam. Eu lembro de um rapaz. Que a esposa foi liberta. Ela ficou liberta de muitos demônios. E agora ele não tinha mais motivo para bater nela. E a mãe desse rapaz. Um dia lá no grupo familiar. Falou assim. Para o meu pai. Queria pedir oração pelo meu pai mesmo. Porque o filho dela. Pediu para avisar. Que ia terminar com a vida do meu pai. E com toda a família. E óbvio que o meu pai. Recebeu esse pedido de oração. Recebeu uma ameaça dessa. E aquele rapaz. Ele era conhecido como um homem violento no bairro. E um dia eu estava lá. Na garagem jogando bola. Ele chegou lá só de calção. E pediu para eu chamar meu pai. E eu lembro que ele já ameaçava. E eu falei. Eu fiquei preocupado. E meu pai foi lá. Como um cordeirinho já. Para o matador. E quando ele chegou lá. Meu pai falou. Pois não. Ele foi lá. Para comprar. Um panetone. Meus pais estavam vendendo panetone. Naquela época. Ele falou assim. Eu vim comprar um panetone. Meu pai esperando. Já receber o primeiro golpe. Ele falou assim. Eu vim comprar um panetone. Meu pai ficou tão feliz. Que falou assim. Não. Eu vou te dar um panetone. Ele falou. Não. Eu quero comprar. Então. Meu pai falou assim. Então. Um você vai receber. E outro você vai comprar. E eu quero visitar você. Na sua casa. Terça-feira. Eles foram lá. Meu pai foi lá. Na casa dele. Esse homem ficou liberto. Completamente transformado. A família inteira rendida. Jesus. Levamos 35 vizinhos a Jesus. Eu não estou contando isso. Irmãos. Para dizer que a nossa família. É melhor que a sua. Não. Não. Nenhuma gota. Só estou dizendo isso para você. Para inspirar. Encorajar você. Que se a gente passar. Ter o convite. Como uma prática da nossa vida. A gente vai começar a ter mais resultados. Histórias para contar. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Se a gente ficar parado. A gente fica com medo. A gente não tem história para contar. A igreja é um lugar para convidar com alegria. A igreja é um lugar para a gente receber bem. Olha o que diz Mateus 19. Diz aqui. Pode colocar. Aliás. Deixa eu mesmo. Mateus 19. Certo dia trouxeram crianças. Para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. E orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam. Aqueles que as traziam. Jesus porém disse. Deixe que as crianças venham a mim. Não as impeçam. Pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então. Antes de ir embora. Pus as mãos sobre a cabeça delas. E as abençoou. Veja bem. Nós estamos falando de uma sociedade do século I. A gente sabe que mulheres e crianças não tinham prioridade social. Então elas começaram a ser percebidas como alguém que estava atrapalhando. Jesus realizou o seu ministério. Mas Jesus imediatamente dá um sinal ali. Com esta atitude. Ele diz que todas as pessoas precisam ser bem recebidas. Todas. Jesus é alguém que recebe bem. Eu fico. Eu fico imaginando. Como é o. Como deve ser quando as pessoas. Se encontram com Cristo lá na glória. Neste lugar que a palavra de Deus nos ensina. Onde nós estaremos. Receber bem é uma característica celestial. É algo poderoso demais. Eu pergunto para você. Você é alguém que recebe bem as pessoas? Quem aqui já foi bem recebido em algum lugar que você foi? E aquilo te marcou profundamente? Levante bem alto a sua mão. Não é gostoso quando você vai num lugar, num restaurante, o atendimento é excelente? Sim ou não? Mas você já foi num lugar ruim de atendimento? As pessoas nem se importaram com você? Num lugar que você ligou para resolver uma questão de um serviço? E parece que você foi tratado como um número. Do tipo. Procure seus direitos. Como é ruim. Esse. Essa rejeição. Mas como. Nós ficamos impactados. E como aquilo nos transforma. Quando a gente. Recebe bem. Quando a gente é bem recebido. Melhor dizendo. E quando. A gente começa a entender que isso também deve partir de nós. Eu fico pensando. Quando a gente recebe melhor os nossos vizinhos num bom dia. Quando a gente expressa essa característica do amor. Quando a gente com simplicidade pergunta como que as pessoas estão. Quando nós nos interessamos verdadeiramente por elas. Quando nós procuramos descobrir o nome dos filhos delas para orar por eles. Orar pela família das pessoas. São atitudes pequenas, mas que demonstram amor. E isso pode impactar alguém que te chama pelo nome. Talvez você nunca mais vai esquecer aquela pessoa. Ou me chamou pelo nome. Porque realmente mostrou que aquela pessoa. Ela focou em você. O que é receber bem? É dar atenção. Nós vivemos uma crise de atenção hoje em dia. Porque nós temos muitas informações. As pessoas não conseguem dar foco e atenção. Mas quando alguém como você. Cheio do Espírito Santo. Que ama a igreja. Que convida com alegria. Quando você dá atenção para as pessoas. Isso te diferencia. Vamos declarar uns sobre os outros. Falar assim. Você é uma pessoa super atenciosa. Diga isso para a pessoa do seu lado. Ainda que alguém fale assim. Eu sou nada. Mas vai declarando isso. Receber bem é isso aqui. É dar atenção e procurar atender a necessidade. Quando nós falamos. Questões conjugais. Questões de. Gente que se associa para. Criar negócios. Sabe onde que começa a crise? Quando falta atenção. Quando não começa a atender as necessidades. Mas também quando a gente dá atenção para isso. Como é bonito. Como é legal. Como isso impacta as pessoas. Convide. Dê atenção. Coisas que você pode dizer. Quando você está recebendo bem. Seja bem vindo. Que bom que você veio. Estou feliz que você voltou. Estou feliz que você está aqui em casa. Que bom que você veio aqui. Almoçar com a gente. Que bom te ver de novo. Eu estou procurando. Agora colocar. Agendar o aniversário das pessoas na minha agenda. Estou colocando. Estou ligando para várias pessoas. Mandando mensagem. Quando quer ser o aniversário? Quando quer ser o aniversário? Porque algumas pessoas não dão muita importância para isso. Mas tem gente que é o fim da vida. Quando esquece o aniversário dela. E agora tem gente que para não sofrer. Já avisa no Instagram. Hoje é meu aniversário. Na verdade. Não é que ela está feliz assim. Ah hoje é meu aniversário. Ela está dizendo assim. Esse dia pode terminar tão ruim para mim. Porque as pessoas podem não me dar atenção. Tem gente que fica mal com isso. Então ela já avisa. Não tem problema de você também colocar aqui o seu aniversário. Mas o fato é. É legal também quando alguém de forma inesperada. Nos parabeniza. Manda uma mensagem. Não é só aquele negócio. Oi. Feliz aniversário. Mas ela gasta um pouquinho mais. Um minuto. Só um minuto a mais. Um minuto a mais. Para dizer algo realmente que vem do coração. Receber bem. Convidar com alegria. Receber bem. Vamos dizer juntos. Um, dois, três já. Convidar com alegria. Receber. Você está comigo aqui nessa mensagem, amados? Quantos aqui estão sendo alimentados e desejam praticar? Você levanta bem alto a sua mão. Porque eu creio que é isso que o Espírito Santo espera de nós hoje. Eu estou falando de igreja. Mas isso serve para outras áreas da nossa vida. E para concluir. A igreja é um lugar para integrar todos. Mas o outro criminoso repreendeu. Isso aqui lá no cenário da cruz. Da crucificação. Tinham dois ladrões. Cada um de um lado. Da cruz de Jesus. Onde Jesus estava. O outro criminoso repreendeu. Repreendeu outro ladrão. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Porque eles estavam blasfemando. Ali contra Cristo. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse. Jesus. Lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio dia. E a escuridão cobriu toda a terra. Às três horas da tarde. Eu fico pensando. Jesus podia falar assim. Meu camarada. Eu já tomei tanta chicotada. Eu já estou com as minhas costas rasgadas. Com essas chibartadas que os romanos deram. Que algumas delas tinham uns dentinhos assim. Ali naquelas bolinhas de chumbo. Que rasgavam a pele. Eu já perdi muito sangue. Faz três horas que eu estou aqui crucificado. Eu estou com asfixia. Eu estou com câimbras. Estou morrendo. Estou com sede. Estou carregando o peso da humanidade inteira. Sobre as minhas costas. E você está dizendo para eu lembrar de você. Você acabou de blasfemar contra mim. Mas se eu fico olhando o exemplo de Jesus. Que até na cruz. Carregando os nossos pecados. Com dores horrorosas. Câimbras. Asfixia. Prestes a morrer. Na morte mais humilhante que o ser humano tinha. Ficar exposto. Pendurado numa madeira. Ali Jesus estava integrando uma pessoa. Ali Jesus estava dizendo. Você é bem vindo. Bem. Você vai participar do meu reino. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E este exemplo irmãos me desafia. Me impacta. Porque muitas vezes nós por pouquíssima coisa. Deixamos de cumprir o chamado. E a missão que Deus tem para nós como igreja. Nós somos especialistas em arrumar desculpas. Nós dizemos. Hoje está corrido. Hoje não dá. Até o dia que a gente nem hoje tem mais. Eu queria deixar isso para o seu coração. Integrar. É ajudar a pessoa. A se sentir parte. Talvez alguns de nós que estamos aqui. Talvez você esteja aqui já há algum tempo. Mas ainda não está integrado. Talvez você goste desse lugar. Talvez você venha aqui. Você gosta de ouvir o que tem aqui. Mas na verdade Deus quer que você se integre. E faça parte. Deus tem um chamado. Deus tem uma tarefa espiritual para você realizar. Ele não quer você desse lado de sempre alguém ter que te empurrar. Alguém ter que te lembrar. Olha vamos lá. Ele quer você do outro lado dizendo assim. Venha. Vamos participar. Eu vou te ajudar a se sentir parte. Convidar com alegria. Receber bem. Integrar todos. Vamos falar juntos? Um, dois, três já? Receber bem. Integrar todos. Eu fico pensando. Quantas pessoas hoje. Poderiam estar aqui. Lembre de alguém. Lembre de um padre. Eu sei que tem gente que você fala assim. Mas eu não sei se eu sou a melhor pessoa para convidar. Porque ela não vai me ouvir. Já faz tantos anos que eu a conheço. Mas olhe para as páginas da Bíblia. Olhe para ali as pessoas que foram transformadas. Olhe gente como Zaqueu. Que era um cobrador de impostos. Que se beneficiava de tudo que. Da coleta que ele fazia. Mas olha Jesus convidando. Ei Zaqueu. Desce daí. Ô Zaqueu. Ó chamando pelo nome. Zaqueu faz o seguinte. Desce dessa árvore aí. Que eu vou estar na tua casa hoje. Olha. Jesus se convidando ainda. Eu vou jantar na sua casa hoje Zaqueu. Bora. E aí depois você encontra Zaqueu dizendo assim. Tudo que eu roubei. Eu vou devolver quatro vezes mais. E Jesus disse. Hoje entrou salvação nesta casa. Ali eu não vejo um culto no mover maravilhoso. O que eu vejo. Foi uma atitude. Não sei se foi uma terça-feira. Uma quarta-feira. Uma quinta. Mas Jesus dizendo. Zaqueu. Vamos comer juntos. Deixa eu te convidar com alegria. Deixa eu te receber bem. Te chamando pelo nome. Deixa eu integrar você. Estando sentado com você. A sua mesa. E olha a transformação que a gente vê. Eu creio que tem muita gente que vai ser transformada. Gente da sua família. Você e a sua casa servirão Senhor. Talvez você estava indo pelo caminho errado. E não encontrando a saída. Convidando de um jeito errado. Ou nem convidando. Ou talvez membros da sua família com quem você nem estava mais conversando. Ou insistindo. Ou sendo legalista. Cobrando coisas da qual nem você estava cumprindo. O Senhor quer que você mude a estratégia. Que você convide talvez a pessoa antes dela vir para cá. Mas talvez convide para fazer parte da sua vida. Que você a receba bem se importando e se interessando. Aquilo que a pessoa tem passado por necessidade. Por luta. Se ela compartilhou alguma coisa. Especialmente gente da sua casa. Faça disso motivo de oração. Ore de verdade. Pergunte depois. Olha sobre aquilo que você falou. Como é que está? Porque eu estou orando por você. E integre ela no corpo de Cristo. Eu creio que muitos de nós daremos lindos testemunhos neste final de ano. Deus está chamando você para convidar com alegria. Receber bem. Integrar todos. Convidar com alegria. Receber bem. Integrar todos. Vamos fazer juntos? Convidar com alegria. Receber bem. Integrar todos. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você. Ficar de pé. Ah, meus amados. Tudo que nós recebemos este mês. Nós não temos condição talvez de explicar tudo para as pessoas o quanto é essencial. Mas elas querem ver a igreja em nossa vida. Lembre-se do versículo inicial. Se os teus olhos forem bons. Todo o teu corpo será bom. Comece a olhar as pessoas da sua família com olhos de Cristo. Talvez você já enjoou de algumas delas. Talvez você já está olhando com seus olhos. Talvez você já está viciado esse jeitão de olhar. Você já se cansou. Talvez alguns que estão aqui hoje. Já decidiram que vão embora da sua casa. Que vão desistir das pessoas. Vão desistir dos seus amigos. Vão desistir de familiares. Pararam de orar. Olhe com os olhos de Cristo. Olhe com bons olhos. Olhe com os olhos de Cristo. A própria situação da sua vida. Você mesmo está se vendo de forma errada. Você se vê como alguém que sempre está precisando de alguma coisa. E esse é o segredo que eu gostaria que você descobrisse. Parece que você está sempre esperando alguma coisa acontecer. Não, agora não dá porque... É férias. Agora não dá porque eu fiquei doente. Agora não dá porque eu estou passando por uma crise financeira. Agora não dá porque a minha empresa fechou. Agora parece que sempre tem um motivo que te impede. Que procrastina. E na verdade você precisa primeiro dar o passo para depois ver Deus colocar o solo na sua frente. Você está querendo ver tudo pronto, perfeitinho. Não vai ficar. Deus quer que você reconstrua. Talvez o seu olhar hoje é um olhar que precisa enxergar Deus reconstruindo a sua história. Reconstruindo. Porque Deus é especialista em começar de novo. É começar de novo. Talvez o que a gente mais quer aqui hoje é dizer... Eu só queria começar de novo. Não dá para anular o passado. Não dá para editar. Ele existe. Mas nós temos um Deus que nos ama. E a gente quer começar de novo do jeito certo. Talvez a gente está dizendo... Puxa, eu estou aqui há tanto tempo. Não convido ninguém. Chamo ninguém. Parece que eu sempre sou o necessitado. Parece que sou sempre eu que estou pedindo oração o tempo todo. Parece que eu não consigo produzir como o pastor Ronaldo disse aqui. Me tornar um produtor. Parece que eu sou sempre o consumidor e parece que tudo que eu recebo some. Parece que eu não reproduzo nada. Chegou esse tempo. É uma história nova. Ei, homens que estão aqui. Deus vai ter uma história nova para você. Ser um homem de iniciativa. Um homem de iniciativa. Ei, jovens. Pessoas que estão se deixando dominar pela timidez. Pelos medos. Pelos traumas. Pelos complexos. E você não está abrindo isso com ninguém. Hoje é um dia de uma nova história para você. Hoje é um dia da luz de Cristo brilhar na sua vida. Hoje é o dia de você parar de ficar se comparando com as pessoas. Ei mulher, hoje é o dia de receber uma sabedoria completa sobre a sua vida. E de você ser uma mulher sábia. Hoje é o dia de você amar seus pais. Ainda que eles tenham falhado com você. Hoje é o dia de olhar de um jeito novo. Hoje é o dia de sair daqui mais apaixonado pela igreja. Porque ela é essencial sobre a nossa vida. Convido você a fechar um pouquinho os olhos. Eu quero fazer uma oração. Se você está aqui hoje e sente que a sua vida demorou tanto para produzir. Como aquela árvore que alguém vai e não tem fruto. Talvez você olhe para si mesmo e se sinta tão decepcionado, desapontado. Fala, como é possível eu conheço há 10 anos e não tenho uma pessoa, um nome para apresentar. Não tenho ninguém. Será que é normal isso? Era para ser assim? Eu quero orar por você. Para que essa vida comece a fluir. Comece a fluir e você não trate isso com normalidade. Mas isso a gente precisa de um potencial novo que o Espírito Santo quer dar. Eu quero orar por pessoas que são aprisionadas pela timidez e pelo medo. O Espírito Santo me leva a orar nesse sentido. Pessoas que são dominadas por uma timidez, que se retraem demais, demais. E isso impede você de ter lindas histórias. Impede você de ser uma pessoa mais aberta para que a mensagem flua, 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 flua. Eu gostaria de orar por você que se sente dominado. Por essas coisas que parecem que te travam. Você sabe o que é para falar, você sabe o que é para fazer, mas na hora você trava. Você sabe quando é para acertar alguma coisa, para ajustar, mas na hora você trava. Me permita orar por você? Eu sei o quanto isso pode estar roubando tanta coisa linda da sua vida. Se você se identifica com este cenário que eu disse. Porque convidar, receber e integrar tem que ser alguém livre. Se você gostaria de mudar de vida e crer que o Senhor pode transformar você para ser uma pessoa mais aberta. Não estou dizendo que você vai ser a pessoa mais extrovertida do mundo. Você vai chegar, rir em todo lugar, fazer amizade em cinco minutos. Não é disso não. Eu estou falando que você não vai ser uma pessoa mais aprisionada e travada pela timidez, pelo medo, pelos traumas, pelas experiências ruins do passado. Eu gostaria que você que se identifica com isso que eu falei, que você pudesse dar um passinho do seu lugar e vir aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. E talvez esse seja o grande desafio. Você já sai do seu lugar e vir aqui. Vem aqui. Se você já conhece a Cristo ou não, eu gostaria que você falasse assim, é comigo, chegou o dia, eu quero receber essa oração. É só sair do seu lugar, se você estiver lá em cima, pode vir aqui. Se você estiver aqui embaixo, vem aqui. Me deixa orar. O Espírito Santo de vez em quando me leva a orar nesta direção. Porque eu creio que este é um problema sério na vida de muitas pessoas. Eu fico vendo quantos homens poderiam desenrolar melhor a vida, mas eles não falam, eles não abrem a boca, eles não dizem, eles não são claros. E aquilo vai travando e se tornam apenas consumidores de uma nova oração, de algo, mas hoje precisa mudar isso. Deus quer contar com pessoas assim. Venha, você é uma pessoa que Deus te fez tão bonito, tão bonita, tão inteligente. Eu creio que há outras pessoas que elas estão aí, semana que vem eu vou. Ah, eu vou lá não, e o Senhor está dizendo, sai do seu lugar. Ah não, está longe. Ah, já vai começar a oração, não vou começar não, vou esperar aqui. Vou te dar mais um minutinho. Se você olha para si e fala, poxa, eu queria fazer isso aqui. Quero ser como Jesus, quero ter uma vida convidativa, eu quero falar de Jesus abertamente. Quero perder esses medos, esses medos que as pessoas vão pensar de mim o tempo todo. Quero ficar livre disso. Vem para cá. Eu creio que o Senhor quer transformar. Você que precisa pedir perdão, mas não consegue de jeito nenhum, só a língua trava. Você se sente aprisionado. O Senhor vai te dar liberdade para isso. Prepare a tua família, vai receber uma pessoa nova hoje. Você que já ouviu da sua esposa, assim, nossa, você nunca fala nada, aqui é o seu lugar, irmão. Nossa, acho que isso é muito duro nas suas palavras. Se você é uma pessoa muito dura com as suas palavras, você sente que você está sempre irritado. Tem gente que é assim, mas olha, 30 segundos no trânsito e já está buzinando. Onde vai reclama? Eu não consigo ver pessoas que são extremamente críticas convidando com alegria. Tudo tem uma reclamação, tudo é crítica, tudo está bravo. As pessoas da sua vida já sabem que você é bravo. Tem gente que tem medo de você. Tem medo de você, você não morde. Seria tão bom se elas soubessem a beleza que há dentro de você. Que você levasse a vida com mais leveza. Por favor, não termine a vida assim, não. Esteja aqui. Põe a mão no coração. Senhor, aqui estão, filhos e filhas. Aqui o Senhor quer levantar pessoas que vão convidar com alegria. que vão receber bem, que vão integrar. Não só na vida da igreja, mas dentro da própria casa, no lugar onde trabalham, onde estudam. Senhor, aqui estão pessoas que estão dizendo, eu preciso de transformação. Em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está atendendo a necessidade específica de cada um dos meus amados. Essa timidez, esse medo, esse trauma, isso que trava, que impede você de falar, de ser claro, de expor suas ideias, de forma tranquila. Você que dá branco toda hora, você que fica nervoso, nervosa. Você que fica irritado, que expressa com irritação, fala com dureza. O Senhor quer transformar essas características? Para que você se torne essa pessoa leve, essa pessoa que convida, que recebe, que é amável, que é receptiva, que é gentil, que é doce. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. A ação do Espírito Santo a partir de hoje. O Espírito Santo de Deus venha sobre você, sobre a sua mente, trabalhando no seu perfil, no seu temperamento. Que o seu temperamento agora seja controlado pelo Espírito Santo. Que o seu temperamento, que o seu perfil, que a sua personalidade passe a glorificar Jesus na sua vida. Em nome de Jesus, palavras duras que você tem acostumado a usar, elas não farão mais parte do seu vocabulário. Eu declaro, a alegria do Senhor é a sua força. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria, paz e alegria no Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que a alegria do Senhor vai reinar no seu coração e na sua mente, dia após dia. Você vai aprender a dizer como Paulo Apóstolo, aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Aprendi a ter, aprendi a não ter, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu declaro esta realidade nova sobre a sua vida, eu oro e intercedo por você. Para que você viva isso. Para que você leve a vida abundante que Jesus tem para você e para a sua casa. Mas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, olhem para mim vocês que vieram à frente, irmãos, eu estive aí no seu lugar. Eu sei o quanto é duro, a gente não conseguiu exprimir, a gente fica muito preocupado com o que as pessoas estão pensando. Mas eu creio que esse passo que você deu aqui, você vai, em uma hora que a gente se encontrar, você vai me testemunhar. Como foi bom eu ir lá e receber essa oração. Como foi bom o meu jeito de falar, a minha forma de me expressar. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo expressar este amor. Essa alegria, as pessoas da minha casa estão falando como eu mudei. Essa timidez, ela não combina com você. Ela não faz mais parte da sua vida. Eu declaro que você é uma pessoa livre. Livre em Cristo Jesus. Livre em Cristo Jesus. Você recebe isso na sua vida? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui? E para eu entregar o microfone, todos nós, levante bem alto a sua mão, levante bem alto a sua mão agora, todo mundo. Diga assim, em nome de Jesus, eu faço parte da igreja. A igreja que é essencial. A qual o Senhor me colocou. Diga aí, eu sou feliz por isso. Diga aí, eu tenho paz por isso. Sou agradecido. Sou privilegiado. Diga aí, a partir de hoje, eu declaro uma nova fase na minha vida. Vou convidar com alegria. Vou receber bem. Vou integrar as pessoas. Diga, conta com a minha vida, Senhor. Diga, eu quero produzir. No reino de Deus. Diga, eu declaro. Um novo tempo, uma transformação profunda em meu coração. Diga, na minha forma de pensar e na minha forma de agir, para que Jesus seja glorificado. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe a sua vida.